Promoções, gente, quanta promoção boa. Vamos agora para a capital, para Campo Grande? Vamos agora para a CBN Campo Grande, emissora integrante do Grupo RCN de Comunicação. Vamos falar com o Matheus Adriano, que chega com informações para a gente. Oi, Matheus, bom dia para você. Bom dia, Ana, bom dia a toda a nossa audiência. A gente encerra a notícia aí com notícia boa aqui também da capital, essa notícia boa para o comércio, porque os campograndenses estão mais abertos a consumir, viu, Ana? Pelo menos é isso que revela a pesquisa de intenção de consumo das famílias que foi divulgada esta semana. Se a gente comparar aí o mês de agosto deste ano com agosto do ano passado, o índice de que aponta a intenção de compras é quase 4 pontos maior, com 108,7 pontos. Esse índice também cresceu em relação ao mês passado, mês de julho, mas cresceu bem menos aí, cerca de 2 décimos, o que indica quase uma estabilidade. Mas o ponto principal é que já tem mais de um ano que Campo Grande mantém esse índice acima de 100 pontos, que é considerada a linha de neutralidade. Para explicar um pouco, quando a gente está acima dos 100 pontos, é porque estamos mais propensos ao consumo. Quando o índice está abaixo, é considerado um aumento ruim. Então, como aqui em Campo Grande a gente já está há mais de um ano acima desses 100 pontos, então o cenário é considerado positivo para o comércio. Ainda de acordo com a pesquisa, houve um aumento na disposição para compras a prazo. 52% das pessoas que responderam à pesquisa se sentem mais seguras em seus empregos em relação ao mês de agosto do ano passado. 13% se sentem menos seguros, 20% acham que está igual, e 14% estão desempregados no momento. A gente fica agora aí na expectativa para os próximos meses, né? Ana, o dia das crianças está chegando, é uma data que costuma agitar, movimentar o comércio, então a perspectiva é boa. Mas o cenário atual, o cenário de momento, é que as famílias aqui da capital estão mais dispostas a consumir. Ana.